Na hora que o sol descamba Para esconder no poê Vejo o silêncio da noite Se aproximar lentamente A brisa leve que sopra Enche minha alma de dor Trazendo a marca lembrança Vê quem já foi meu amor Sei que tu não compreendes A dor da imbratidão Por que não sentes na alma A sombra da solidão Porém se teu novo amor Te desprezar sem piedade Então irás compreender Oh quanto dói a saudade Eu quero ver te chorando Igual eu chorei por ti Eu quero ver te sofrendo A mesma dor que eu sofri Porém não é por vingança De ti não guardo rancor Talvez sofrendo tu volte Alevear minha dor Eu quero ver te sofrendo Eu quero ver te tea Eu quero ver teижidade Eu quero ver te